Bom dia, como você está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo super? Come in! Hoje é nosso live sobre o U. A pronúncia hoje do U. Meu nome é Hannah, sou professora de alemã. Eu ensino alemão de forma simples, de forma fácil, de forma descontraída para você realizar o seu sonho. E hoje a gente vai falar sobre o U. Übung, heute, super. Wir sprechen über das U, ok? Quem de vocês tem problemas em pronunciar o U? Quem de vocês tem problemas em falar U? Wer hat problema das U auszusprechen? Übung, über, tua, cure. É algo comum, tá? Porque, o que que acontece? A boca do brasileiro e a língua, a língua, na língua portuguesa, não foi treinada para pronunciar o U, né? Porque, enfim, a gente, em português, a gente tem outros sons e o U não faz parte e por isso que a gente não sabe pronunciar o U. Mas só porque você não sabe pronunciar o U, não quer dizer que você não vai aprender. Porque, na verdade, você simplesmente não foi treinado, treinada para pronunciar o U, mas você pode aprender. Porque isso é prática, tá? A pronúncia do alemão é prática, gente. É você sentar e dizer assim, ok, hoje eu vou estudar, malhar a minha língua e, enfim, treinar. Porque é isso, realmente é isso, tá? Então, eu não sei, vocês conhecem aí alguns exercícios de língua? Quando vocês estudam a pronúncia, quando vocês praticam, vocês aquecem a boca de alguma forma? Vocês já fizeram isso em algum momento da vida de vocês, aquecer a boca? Se não, a gente pode aquecer a boca juntos. Eu posso mostrar umas duas ou três dicas para vocês, tá? Para aquecer a boca, tá bom? Porque o que acontece? Quando a gente começa a malhar, né? A gente vai usar a língua de outra forma, os lábios de outra forma, a garganta de outra forma, né? Porque a gente está produzindo outro tipo de som. Então, faz parte de você, enfim, relaxar um pouquinho, tá? Então, a gente pode começar a colocar a língua para fora e depois colocar ela para trás. Então, coloca a língua para fora e para trás. E não deixa ela dentro da boca, bota ela realmente para trás, tá? Se a garganta estiver aqui, você coloca a língua para trás, para fora e realmente tenta contrair ela para trás, tá bom? Bem para trás mesmo assim, tenta falar com a língua realmente atrás, ok? Para você conseguir aí malhar a sua língua, tá? Então, você pode fazer isso um pouquinho, língua para fora, língua para trás, língua para fora, língua para trás, ok? Se você tiver uma rolha de vinho ou aqui no caso eu tenho aqui um marcador, se você pode usar também o seu dedo, tá? Para você botar na boca e começar a falar com realmente alguma coisa aqui, enfim, eu só tenho isso aqui agora, na boca, tá bom? Então, coloque na boca e aí você começa a falar. Você colocando alguma coisa na boca, obriga você a se expressar com mais clareza, tá bom? Então, você pode colocar também aqui o dedo na boca e começar a falar, tá bom? Então, isso você também pode fazer para aquecer, tá bom? E você também pode fazer alguns sons, por exemplo, você pode girar com a cabeça e fazer... Tá? Então, você pode girar a cabeça e fazer o som de... E também pode mastigar a chiclete aí e fazer... Bem exageradamente... E aí você vai mastigar as vogais... Para você começar a articular aqui a sua mandíbula e esses músculos aqui também, tá bom? Então, vamos lá praticar o U, porque o U é bem legal para se praticar, tá bom? Então, o U, na verdade, com certeza alguns de vocês já escutaram isso, o U não é nada mais que um som que passa pelo I. Então, se você quer pronunciar o U, você precisa ter em mente que você precisa pronunciar um I, tá bom? E aí você precisa falar I, mas quando você pronuncia o I, você abre a boca. E quando você fala U, você faz o biquinho. Então, qual a diferença? Por que, Rana? Não entendi. Você tem que fazer som de I, mas I não tem nada a ver com U. Tipo, o som é completamente diferente, não faz sentido para mim, tá? Vou explicar, tá bom? Para você pronunciar o I, a sua língua, ela vai para frente, né? Então, pronuncia comigo o I, I, a língua vai para frente. E agora eu quero que vocês peguem a mão de vocês, peguem a mão de vocês e a gente vai aprender onde, na nossa boca, é produzido o som do A, E, I, O, U e onde a nossa língua está andando. E para isso, eu preciso que vocês realmente façam junto comigo o som de A, E, I, O, U, né? E vocês reparem, beleza, a minha língua agora foi para frente, a minha língua agora foi para trás, a minha língua não fez nada, ok? Então, vamos lá. Vamos pronunciar o som de A, o som de A, A, Há, Bá, Cô, Há, Háos, Háos. Onde é que vai a língua quando você pronuncia o som de A? Fala, Háos, fala, Há, 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 Tá vendo que ela vai para trás? Ela não fica aqui na frente, ela vai para trás. House, 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 house. Quando você fala e, por exemplo, e, a língua vai para frente, né? A, e, a língua vai para frente, e. I, a língua continua na frente, i, 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 o, a língua vai para trás. O, e, u, a língua fica atrás. Vê se você está percebendo isso. A, e, i, o, u. Está vendo como a língua vai para frente, vai para trás, vai para frente, e ela fica atrás? Vocês estão conseguindo perceber isso? Porque, como eu sempre falo, o primeiro passo para você compreender a pronúncia é a consciência, de você ter ciência de realmente dessa movimentação da língua. A, e, i, o, u. Vocês estão vendo esse movimento? Até é bom, às vezes, fechar os olhos para você ver. Ok. A, e, i, o, u. Ok. Estou sentindo que ela está indo para trás, tá bom? Isso é bom que vocês estão percebendo que a língua de vocês anda. Porque, no dia a dia, a gente fala e a gente não percebe para onde a língua está indo. Se ela está na frente, se ela está atrás, se ela está subindo, se ela está descendo, a gente não percebe, tá bom? Então, que bom que vocês agora já sabem onde a língua está indo. Então, para onde a língua vai quando a gente fala, i, i. Ela está na frente, né? I, i, ela está encostada atrás dos dentinhos, grudada no chão. I, i, u, vai para trás, u, tá? E o u, hana, o u é o u com dois pontinhos em cima, né? É isso? É, é isso mesmo. Você tem razão. Para pronunciar o u, você precisa pronunciar o i, só fazer um biquinho, tá bom? Então, vamos tentar fazer o u, tá? Aliás, a gente vai falar i, tá? I, que uma boca para trás, i, todo mundo i. E agora você vai puxar, você vai continuar pronunciando i e você vai simplesmente fechar a sua boca para um som de u, tipo os lábios em formato de u, tá? Então, é i, u, tenta fazer. I, u, i, u, o som automaticamente vai mudar. Tenta fazer o i, i, u, i, a língua está na frente, i, i, só que no i a gente está rindo, né? E aí você vai pra frente e faz e faz o beijinho. Eu anotei aqui algumas palavras pra gente ficar praticando, tá bom? Bina, 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 tá bom? Bina, falem aí, bina, 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 tá bom? Gente, se alguém passar pelo quarto de vocês agora, eles vão achar que vocês estão bêbados, mas tudo bem. Ok? Tá bom? Não importa você saber a palavra ou não, o que importa agora é o som, tá bom? Hanna, ah, eu não sei o que é aquilo, o que é aquilo, o que é bina, o que é bia, tanto faz. O importante é você saber produzir agora, nesse momento, o som, tá bom? Fliga, fliga, ok? Fliga e fluga, 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 ok? Tá bom? Agora, a gente vai fazer mais um passo e puxar a língua pra trás, tá bom? Vamos puxando pra trás, vamos. Gente, isso é academia de língua, tá bom? Academia de língua. Os solteiros entre vocês, depois de uma aula de alemão, liguem para a gatinha de vocês e dão um beijo, porque a língua está malhada, tá bom? Vamos lá. Spielen, a língua está na frente. Spielen, 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 brincar, spielen, spielen. Spielen é quando você aperta para ir rápido, de forward, quando você passa um filme para a frente, na Netflix, por exemplo, você está indo para a frente, agora não sei em português. Spielen, spulen e spulen, tá? Spielen, spulen, 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 tá bom? O U para trás, tá bom? Tia, 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 tur, tur e tur, tur. Tia, tur, tur. Eu quero que vocês entendam que tia, tia, tur, 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 ok? Faz aí, tia, o bicho. Tia, a porta. Tua, mesma palavra em português, o tur, tá? Tua, ok? Tia, tia, tur, tur. Tia, tia, tur, tur. Tia, tia, tur, tur. Tua, ok? Vocês estão percebendo que está indo para trás? O bom seria vocês gravarem depois, né? Fazer o exercício e gravar. Zupa, U para trás. Üben. Zupa, üben. Tá bom? Vamos lá. Aí agora a gente vai fazer entre U e U. U e U. U e U, tá bom? A gente vai falar cu, a vaca, tá? Cu para trás. Cu. E cu. Cu. Percebe que a língua está indo para trás. Cu. 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 A língua vai para a ponta dos dedos. Cu. Tá bom? A língua vai para trás. Cu. Cu. Percebe que a língua, na verdade, ela se enrola. Ela fica meio para baixo, assim. Cu. Ela deita mesmo no chão da boca e ela vai para trás. Cu. Ah. Para trás. Cu. E cu. 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 Tá bom? A mesma coisa. Burr. De livro. Burr. Buche. Buche. Aí a língua vai para a frente. Tá bom? Stuhl. De cadeira. Stuhl. Stuhle. Cadeiras. Stuhle. Tá bom? Gruz. De tipo... Oi, tudo bom? Gruz. 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 Estou. E... Tur. E... De... Tur. Um pano. Tipo, um pano de prato, por exemplo. Ou um handtuch. Uma toalha. Tur. Tur. Tücha. Tücha. Ok? Vocês estão percebendo que a língua está andando para frente e para trás. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Ok? Gente, agora eu quero falar para vocês. Relaxa. Se você não conseguir pronunciar agora de primeira o U. Tá? É a primeira vez que você está vendo esse exercício. Ou você ainda não tem muita prática em ficar pronunciando. Então, você não precisa ser perfeito já agora. Entendeu? Tipo, você está fazendo isso há 20 minutos. Então, tudo bem você não estar perfeito. Você não precisa ser perfeito agora. Entendeu? Tipo, você relaxa. Entendeu? Vá treinando. E deixa o seu cérebro assimilar. Porque provavelmente se você fizer o mesmo exercício amanhã. Vai ser muito mais fácil para você. Porque você já malhou. É que nem indo para a academia mesmo. Você passa um mês sem ir. Mas quando você volta, você pega rapidinho. Tá? Então, relaxa. Eu não quero que vocês fiquem, tipo, surtando na neura. Meu Deus, eu preciso já acertar de primeira. E meu Deus, eu não estou conseguindo. E lá, 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 lá. Gente, relaxe. Relaxe. A gente não precisa ser perfeito logo de primeira. Tá bom? É uma pressão muito grande, né? A sociedade sempre espera pessoas perfeitas que não erram. E, nossa, você precisa ser incrível. E a sua pronúncia tem que ser maravilhosa. Relaxa. Vá aos poucos. O importante é que você treina, será, 5 a 10 minutos? E aí, faça outra coisa. Malha a sua língua. Aí, você parte para um áudio, para um texto, para um vocabulário. Mas é importante você realmente malhar a sua língua. Fazer esse treino. Abrir a boca e tudo mais. Tá bom? Agora, eu vou falar três frases que não fazem sentido. São apenas frases que têm umas palavras meio malucas. E aí, eu quero que vocês repitam. Ok? Tá bom. Então, tá tudo na frente, gente. A língua continua na frente. Porque o exercício é pronunciar o I e pronunciar o U. E a gente sabe. E o I e o U estão na frente. A única coisa que muda é o formato da boca. Tá bom? Então, Vamos ver como é que você está movendo a boca. Ok? Gente, um parênteses. Tá bom? Quando eu tive 20 anos de idade, eu passei um tempo nos Estados Unidos e eu fui professora de esqui. Tá? E os professores dizem que eles, uma vez, uma vez a cada temporada, eles se filmavam descendo a montanha. Então, a galera ficava embaixo, filmando você descer. E aí, a galera olhava a filmagem. E nessa filmagem, eles falavam, tá vendo? Você virou dessa forma. Tá vendo? Na curva, você não baixou. Você ficou em pé. Se você baixar na curva, você consegue ter mais impacto e você consegue entrar melhor na curva. Então, assim, é super importante vocês se filmarem e colocar o áudio pra você se ver. Então, tipo, ou pelo menos você ficar na frente do espelho pra você ver que você tá mexendo a sua boca. Entendeu? O U não vai sair se você deixar a boca pra trás. Entendeu? Então, você realmente precisa fazer o U, o biquinho do beijo, pra pronunciar, pro som sair. Tá bom? Então, assim, se você tem uma pessoa perto de você e essa pessoa já sabe falar bem alemão, pergunte o que que essa pessoa fez, qual foi a dica e imita, sabe? Copie tudo que ela faz. Mas você não precisa inventar a roda, você só precisa imitar o que que já deu certo, tá bom? Mas, vamos lá. Segunda frase maluca. Abelhas fofinhas estão limpando seus pés. Nada a ver, mas tudo bem. Vier coole Kühe stielem uns die Stühle. Vier coole Kühe stielem uns die Stühle. Não fique pirando e querendo fazer meia hora todo dia de pronúncia, porque você vai se cansar. E aí você vai sobrecarregar, sabe? Então, faça cinco minutinhos. O ideal é vocês fazerem um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde e um pouquinho à noite, né? Pra ter contato com a língua alemã. Seja escutar de manhã música alemã, se você tá debaixo do chuveiro. À tarde, aí você vai pro trabalho. Aí, enquanto você tá na fila do restaurante, você escuta um podcast ou, sei lá, você tá no carro e escuta um podcast em alemão e tudo mais. Então, sempre deixa uns minutos aí de contato com alemão nos três horários. E aí você também pode fazer esses exercícios que eu falei pra você. Porque você tá dirigindo e você pode fazer Stühle, 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 Stühle. Você pode pronunciar, entendeu? Grava um áudio, deixa gravado, coloca no telefone e fica escutando e imitando. Tá bom? Ok, gente. Então, guten Abend. Tschüss!